Ixi, olha a pizza Round 1 Isso, Mario, você falou que queria um personagem do Mortal Kombat E agora você vai ter que ficar sobrevisto até o final Round 1 5, 4, 3, carai 3, 2, 1 Não, não, não FIMIX FITALITY 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 ROOM Round 1 Esse lado tá ruim, eu deixei puto Aí Aí Aaaaaaah Aaaaaaah Hahahaha Outstanding Oh, oh, oh Não, não, não Filha do mar Aaaaaaah Oh boy Você escolheu Invisível Hahahaha Ai, tá vendo? E se quiser ficar pedindo pro Nec de Mortal Kombat no Snapchat Eu tô achando que esse buraco tá me perseguindo, na boa Será? Você realmente achou que era errado? O Xauco tá querendo O Xauco tá querendo te botar no coração dele, tá vendo? Ei, ei... Não, 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 não! Como assim? Uh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh Vai! Dois e chiam! Onde chega? É! Dois e quita! É! É! Aaaah, mas eu vou passar com um pão! Letra! Aaaaaah! Final round! Final round! Thyotecira. Final round! Vai! Ai, ai, ai! Não, não! Gente, eu tô seco! Tô seco! Não, tu tá ligado que tipo, até o Ruiz caiu na zona do fantástico ali, ó. Sim. No finalzinho. O Wario... O Wario... Eu vim de lá, vim de lá! Pequenininho! Porra, porra, ele é zoado, ó. Round 2 Ai, 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 ai! Não, 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 não! Vira da puta! Finish! Finish! Oh, não, não, não! Não, não, não! Deixe, gente! Round 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 Ah, chegou. Deve ter um truque. Você vai para a direção contrária. O negócio não está vindo da esquerda para a direita, então você vai subindo. Sim, eu estou subindo. Sim, eu estou subindo. Não, eu estou subindo. É, eu estou subindo. Dois, um... Eita! Deu bom, deu bom, deu bom. Ai, puta gente! Round 2! Agora você pode invertir a direção. Tudo aí! Ah, tem ele que ficou na frente. Aaaaaaah! Outstanding. Sofie. Sofie. Oficial, you suck. Ah, ainda é pizza, pô. I'm going to beat. Eu não imaginei que essa live tinha sido tão boa. Não, não, não. Caralho! Cheeeeega! Sai da frente! Eu vou cair! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bata ruim! Bata ruim! Ai, Mario! Tô desesperado, Mario! Não tem que ir na minha frente, não! Ai, ai, vai morrer, Mario! Agora acaba! Agora ela... Agora elas bosquem! Eita! Metade do disco! Agora fudeu. Eiii... Não, 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 ai! Tchau, tchau.